Olá, sou a professora Luciana, então continuando com a disciplina de evolução, essa é a aula 2, é uma revisão sobre o equilíbrio de Hardweinberg. A proposição do teorema de Hardweinberg foi muito importante para o desenvolvimento da teoria evolutiva, como vimos na aula passada. Então foi a partir da proposição do equilíbrio de Hardweinberg, aquele que não admite evolução, então as frequências gênicas inotípicas são constantes ao longo das gerações, com a proposição desse teorema que foi possibilitando acrescentar os processos, os fatores evolutivos que poderiam alterar as frequências evolutivas ao longo das gerações. O teorema de Hardweinberg, então, ele prediz que em uma população em equilíbrio, o chamado equilíbrio de Hardweinberg, as frequências alélicas genotípicas permanecem constantes ao longo das gerações. Então foi muito importante para a proposição e o desenvolvimento da genética de populações, e esta foi importantíssima para a proposição do neodarwinismo, da teoria sintética da evolução. No entanto, o teorema de Hardweinberg tem várias premissas que são dificilmente satisfeitas nas populações naturais, se é que algumas delas sejam satisfeitas nas populações naturais. Quais seriam, então, as premissas para que as populações estejam em equilíbrio de Hardweinberg? Ela trata de organismos que são diploides, de reprodução sexuada, onde não ocorra sobreposição de gerações. Um gene considerado tem dois alelos e existe um polimorfismo, ou seja, a frequência do alelo mais raro, ela não é muito baixa, ela fica em torno de 20, desculpa, acima, pelo menos acima de 10%. O gene considerado, então, como eu falei, tem dois alelos e esses alelos são polimórficos. As frequências alélicas em machos e fêmeas seriam idênticas. O acasalamento ocorreria totalmente ao acaso, ou seja, a população seria pamítica, a frequência de acasalamentos seria totalmente ao acaso. E a população é infinitamente grande, né? Muito grande. E não pode ocorrer nenhum fator evolutivo, tal como migração, mutação e seleção natural. Então, se todas essas premissas forem satisfeitas, as frequências gênicas e genotípicas serão constantes ao longo da geração. Se essas premissas, como eu disse no começo, raramente são satisfeitas nas populações naturais, por quê? Qual seria a aplicação, então, do teorema de Hardweinberg? Existem três razões que são importantes para a aplicação do teorema de Hardweinberg. Primeiro, seria a razão histórica. Foi aquela primeira que conseguiu demonstrar como que a variação pode ser mantida nas populações naturais. Aquilo que conseguiria explicar o que Darwin não explicou quando propôs a sua teoria da seleção natural. Segundo, é que o teorema de Hardweinberg, você, com o teorema, consegue comparar as populações reais, quais sejam aquelas populações do modo que você observa na natureza, com o que seria esperado se elas estivessem em equilíbrio. E dessa maneira, então, você consegue propor quais processos evolutivos poderiam estar atuando nessa população para que ela, então, esteja fora do equilíbrio de Hardweinberg, fora do que seria esperado pelo equilíbrio de Hardweinberg. E outra razão para a aplicação do teorema de Hardweinberg é que ele é um modelo para cálculo das frequências genotípicas ao longo de várias gerações. Bom, primeiramente, para relembrarmos o teorema de Hardweinberg, temos que entender sobre frequência. Como que se estimula uma frequência gênica ou uma frequência genotípica? É o número de vezes, por exemplo, para se estimular uma frequência genotípica, é o número de vezes em que esse genótipo é observado, dividido pelo número de indivíduos analisados. Então, aí você teria a frequência genotípica, né? Aqui o quadro está mostrando que a frequência do genótipo é um loco com dois alelos, o A e o A'. Existem três genótipos possíveis, A, A, o heterozigoto A' e o outro homozigoto A'. Chamaremos, para o entendimento do teorema de Hardweinberg, a frequência do genótipo A de P maiúsculo, a frequência do genótipo heterozigoto A' de Q maiúsculo e a frequência do genótipo homozigoto A' de R maiúsculo. Então, nesse exemplo, né, que eu dei aqui oito indivíduos, né, aleatórios, a frequência do genótipo A, que chamamos de P, é igual a três sobre o outro. Ele aparece aqui, ó, um, dois, três vezes. A frequência do genótipo heterozigoto, que chamamos de Q maiúsculo, também é três oitavos, né? O genótipo A' também aparece três vezes. Uma, duas e três aqui no começo. Já a frequência do outro genótipo homozigoto A' seria de dois oitavos ou um quarto, se simplificarmos essa fração. Então, o genótipo A' está aqui e aqui duas vezes em oito indivíduos observados. Então, essa seria a frequência do genótipo A''. Bom, então agora qual que nós vimos lá no slide anterior? A frequência genotípica, né, dos genótipos P, Q e R com letra maiúscula. E a frequência dos alelos A' e A' nessa população? Chamaremos, então, a frequência do alelo A' de P minúsculo. E chamaremos a frequência do outro alelo, o alelo A'', de Q minúsculo. A frequência de P, então, ou seja, a frequência do alelo A' é igual à frequência do genótipo genótipo homozigoto AA mais metade da frequência do genótipo heterozigoto A''. Então, uma certa 50% da porcentagem das frequências alelicas do heterozigoto é constituído por A, os outros 50% constituídos por A'. A frequência do alelo A'', então, que chamaremos de Q minúsculo, é igual a R maiúsculo, que é a frequência do genótipo homozigoto A'', A'', também mais metade da frequência do genótipo heterozigoto A''. E quando somamos P mais Q, isso é igual a 1. Somamos a frequência do alelo A com a frequência do alelo A', isso tem que ser igual a 100%. Consideramos, então, uma população pamítica de cruzamentos ao acaso, totalmente ao acaso, essa tabela aqui mostra todos os cruzamentos possíveis numa população mendeliana, ou seja, numa população de cruzamentos, uma população pamítica de cruzamentos totalmente aleatórios. Então, aqui estão mostrando todos os cruzamentos possíveis com o genótipo AA, AA com ele mesmo, AA com o heterozigoto A'', AA com o outro homozigoto A''. Agora, aqui, esses três, todos os cruzamentos possíveis com o genótipo heterozigoto. O heterozigoto com um homozigoto AA, o heterozigoto com um heterozigoto, e o heterozigoto com o outro homozigoto A''. E aqui, nessas três linhas agora, seria a frequência de cruzamentos, todos os cruzamentos possíveis, perdão, com indivíduos com o genótipo homozigoto A''. Então, o homozigoto A'''' com o outro homozigoto AA, o homozigoto A''' com o heterozigoto AA'', e o homozigoto A''' com, também com o homozigoto A''. Nessa coluna do meio aqui, nós temos a probabilidade de que esse cruzamento aconteça. Por exemplo, se nós chamamos o genótipo AA de P maiúsculo, então, a probabilidade de ocorrer esse cruzamento aqui entre AA e AA é P vezes P, que é igual a P ao quadrado, que eu estou mostrando aqui nessa coluna do meio. Agora, aqui está mostrando, na terceira coluna, como seria a descendência de um cruzamento AA com AA. Do cruzamento de indivíduos com o mesmo genótipo, nós esperamos que 100% da descendência tenha o genótipo AA. Então, está mostrando aqui, 1 representa 100% da descendência será de indivíduos AA. A coluna do meio aqui mostra, na segunda linha, mostra qual a probabilidade, a frequência desse tipo de cruzamento aqui. AA é P, AA' é Q, então a frequência desse cruzamento é P vezes Q. Ocorrendo esse cruzamento aqui entre o genótipo AA e o heterozigoto AA', 50% da descendência será AA e 50% da descendência será heterozigoto AA'. Nesse cruzamento entre o genótipo AA e a linha linha, é o cruzamento de P, que é o genótipo AA, vezes R, que é o genótipo A linha linha. 100% da descendência será heterozigoto AA'. E assim sucessivamente, nessa tabela do meio aqui, mostra a probabilidade de que ocorra esse cruzamento e tendo ocorrido esse cruzamento, qual porcentagem da descendência terá o genótipo AA, terá o genótipo heterozigoto AA' e terá o genótipo AA'. Então, dessa maneira, como foi proposto o teorema, se nós temos que a frequência de P maiúsculo, ou seja, do genótipo AA na próxima geração, vai depender de quantas vezes esse genótipo AA aparece aqui na descendência. E essa descendência, é claro, vai depender do cruzamento que ocorreu para gerá-la. Então, a frequência do genótipo AA, chamada de P', P'', porque é na próxima geração, seria igual a P², vou mostrar aqui por que é P², 100% de cruzamentos P vezes P, P². E é o que está mostrando aqui, P², então P' é igual a P², mais meio de PQ. Metade de PQ. Desse cruzamento aqui entre indivíduos com genótipo AA e genótipo heterozigoto, P e Q, 50% da descendência terá o genótipo AA. Então, por isso que é 50%, né, meio de PQ. Mais meio de PQ, novamente, que seria desse cruzamento aqui, do heterozigoto com o genótipo homozigoto AA, né, PQ ou QP, tanto a ordem dos fatores, né, não altera o produto. 50% da descendência desse cruzamento, ó, também terá indivíduos com genótipo AA. Mais um quarto de Q². Da onde veio esse um quarto de Q²? Tá aqui. Desse cruzamento aqui, entre dois heterozigotos, o heterozigoto nós chamamos de Q maiúsculo, então, o cruzamento entre dois heterozigotos é Q vezes Q, que é o quadrado, ocorrendo esse cruzamento, ó, um quarto da descendência será de indivíduos homozigotos AA. Então, dessa maneira, né, nós temos P² mais meio de PQ, mais meio de PQ, mais um quarto de Q², ela é similar à soma de binômios elevado ao quadrado, né, o quadrado do primeiro, tá aqui, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, tá aqui, né, a soma de binômios elevado ao quadrado. Isso pode ser representada como A mais B elevado ao quadrado, ou A mais B vezes A mais B. E foi como nós representamos aqui, ó, P mais meio de Q vezes P mais meio de Q. Ora, sabemos que P, a frequência do alelo A na população, é igual à frequência do genótipo AA, mais metade da frequência do genótipo heterozigoto, então, Pzinho é igual a Pzão mais meio de Q, e aqui é o que está mostrando, ó, P mais meio de Q, P mais meio de Q. P mais meio de Q é Pzinho, ou seja, é a frequência do alelo A na população. Então, Pzinho vezes Pzinho é igual a P ao quadrado. Então, da mesma maneira, né, se estipulou a frequência do genótipo heterozigoto esperada, né, numa população em equilíbrio para a próxima geração. Aqui está mostrando, né, nessa equação aqui, a frequência do outro genótipo homozigoto, o A'', que chamamos de R maiúsculo. R'', que quer dizer que a frequência do genótipo A'', na próxima geração, é igual a 1 quarto de Q ao quadrado, as deduções são as mesmas que nós fizemos aqui para estipular a frequência do genótipo AA para a próxima geração. Então, fomos lá naquela tabela, né, de todos os cruzamentos que podem ocorrer, e vimos aonde aparecia o genótipo homozigoto A'', da mesma maneira que fizemos, né, para o genótipo AA. Então, temos que é 1 quarto de Q ao quadrado, mais meio de QR, mais meio de QR, mais R ao quadrado. De novo, nós temos ali uma situação da soma de binômios elevado ao quadrado. Então, pode ser representada com A mais B elevado ao quadrado, ou A mais B vezes A mais B, que foi o que nós estamos representados aqui no slide. Então, R' é igual a meio de Q mais R, vezes meio de Q mais R. Qzinho, né, o Q minúsculo, nós vimos no slide anterior, que ele representa a frequência do outro alelo, do alelo A''. Qzinho, então, é igual a R mais meio de Q, sendo R a frequência do genótipo A'', do homozigoto A'', e meio de Q, metade da frequência do genótipo heterozigoto A'. Então, R mais meio de Q é igual a Qzinho. Qzinho vezes Qzinho é igual a Q ao quadrado. O mesmo, né, se deu aqui para estipular a frequência do genótipo heterozigoto para a próxima geração. De Q linha, né? De qual que seria a frequência esperada em uma população em equilíbrio para o genótipo A''. Novamente, temos que lá ver naquela tabela, na terceira coluna, todas as vezes que aparece o genótipo heterozigoto A'', e considerarmos a probabilidade deles serem geradas vindo, sabendo que ele veio oriundo de um determinado cruzamento. Temos que também considerar a probabilidade daquele cruzamento ter ocorrido. Então, que linha, probabilidade, né, de serem gerados indivíduos heterozigotos na próxima geração, numa população em equilíbrio, é igual a meio de PQ, mais PR, mais meio de PQ, mais meio de Q ao quadrado, mais meio de QR, mais PR, mais meio de QR. Isso é igual a meio de Q ao quadrado, mais PQ, mais QR, mais dois PR. Ó, tem um PR aqui e tem um PR aqui. Então, eu fui somando, né, o que era igual. Então, teve dois PR e meio de PQ, mais meio de PQ, dá um PQ, meio de QR, mais meio de QR, é igual a um QR. Isso daqui me resultou, quando eu coloco esse dois PR aqui em evidência, aí eu tenho que dividir, né, tudo, todos os outros fatores por dois, meio de Q ao quadrado dividido por dois dá um quarto de Q ao quadrado, PQ dividido por dois dá meio de PQ, QR dividido por dois dá meio de QR, e o PR dividido por dois dá, dois PR, perdão, dividido por dois dá PR. Isso daqui nos representa, né, a soma de binômios com um termo em comum, né, a multiplicação, né, de binômios somados com um termo em comum. É só aplicar a distributiva aqui, né, então daqui está representado X mais A vezes X mais B, X vezes X dá X ao quadrado. Então, isso é igual a X ao quadrado mais AX mais BX mais AB, que é exatamente o que está sendo representado aqui. Esse é o X ao quadrado mais AX mais BX mais A e B. É só substituirmos, então, na equação. Isso vai ser duas vezes P mais meio de Q, vezes R mais meio de Q também. P mais meio de Q, nós já vimos que é Pzinho, ou seja, é a frequência do alelo A. R mais meio de Q, nós já vimos que é Q minúsculo, ou seja, a frequência do alelo A linha. Então, a frequência esperada do genótipo heterosegoto na próxima geração é duas vezes P e Q. Novamente, se nós somarmos, né, a frequência de cada um desses genótipos, P quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, isso também tem que ser igual a 1, tem que ser igual a 100%. Aqui está mostrando uma população que não está em equilíbrio de Hardweinberg, aqui está mostrando as frequências genotípicas, Então, o A, que é P quadrado aqui, a frequência de 5%, o heterozigoto, que é 2PQ, a frequência de 70%, e o outro homozigoto, a linha a linha, que é igual a Q quadrado, a frequência de 25%. Então, essa população aqui não está em equilíbrio de Hardweinberg, por quê? Quando eu for estipular qual que é a frequência de P e Q, para eu saber, para eu poder considerar qual seria a frequência esperada dos três genótipos na próxima geração, então eu tenho que P, ou seja, a frequência do aleloazão é igual a frequência do genótipo A, que é 5%, mais metade da frequência do heterozigoto, que é 0,70%, 70%, então metade de 70% é 35%, mais 5%, então, da frequência do homozigoto A, nós teríamos, né, uma frequência gênica, ou seja, do alelo A igual a 0,4, logo, a frequência do alelo A linha, nós teremos uma frequência de 60%. Se essa população estivesse em equilíbrio, eu esperaria, então, que a frequência do genótipo A fosse P ao quadrado, ou seja, 0,4 ao quadrado. Isso eu esperaria uma frequência, então, de 16%, mas não é isso que está acontecendo, né? A população que eu estou vendo, a frequência do genótipo A é de 5%. A frequência do heterozigoto que eu esperaria, se essa população estivesse em equilíbrio, é 2PQ, ou seja, 2 vezes 0,4 vezes 0,6. Isso me daria uma frequência de heterozigotos esperada em população em equilíbrio de 48%, está aqui, 0,48%, quando, na realidade, está sendo observado 70% de heterozigotos. Se essa população estivesse em equilíbrio, a frequência do genótipo A linha, A linha, esperada, seria de Q ao quadrado, ou seja, de 0,6 ao quadrado, que é igual a 0,36, 36%. Enquanto isso, eu estou vendo nessa população a frequência do genótipo A linha, A linha, igual a 25%. Então, essa população está fora do equilíbrio de Hardenberg, ela não está no equilíbrio de Hardenberg. No entanto, se todas as premissas do equilíbrio de Hardenberg forem satisfeitas, em apenas uma geração, essa população já entrará em equilíbrio de Hardenberg. Então, aqui está mostrando, né? Como a gente fez lá no outro aquela tabela de todos os cruzamentos possíveis, aqui ela está mais resumida, porque aqui existem dois cruzamentos possíveis entre A e A linha, quando a fêmea é A e o macho é A linha, ou quando a fêmea é A linha e o macho é A. Por isso que está sendo colocado dois aqui, aquela tabela de cruzamentos possíveis resumido. Então, aqui está mostrando o número, em vez de ser P vezes P, aqui está mostrando já a frequência desse genótipo, que é 0,05 vezes 0,05, essa dá 0,0025. Tendo acontecido esse cruzamento, todos os descendentes serão A. Depois que eu soubar, né? Onde fui encontrando descendência com genótipo A, deu 0,16, ou seja, 16%, exatamente aquilo que eu esperaria se essa população estivesse em equilíbrio de Hardenberg. Quando eu somo, né? Onde eu encontrei descendência com genótipo heterozigoto A linha, dá lá os 48% que eu esperaria se essa população estivesse em equilíbrio de Hardenberg. O mesmo para o genótipo A linha a linha. Toda vez que eu encontro descendência A linha a linha, somada aqui, indivíduos com genótipo A linha a linha, eu teria uma frequência de 36%, que seria o que esperado pelo equilíbrio de Hardenberg. Então, mesmo que uma população não esteja em equilíbrio de Hardenberg, sendo todas as premissas satisfeitas em apenas uma geração, essa população vai entrar em equilíbrio de Hardenberg. Existem algumas variantes para o equilíbrio de Hardenberg, ele trata-se apenas de um loco com dois alelos, alelos, mas também existem casos de multi-alelismo. Um loco pode ter muito mais do que dois alelos. Aqui, considerando, então, um loco com três alelos, A1, A2 e A3. Aqui estão todas as probabilidades de cruzamentos de genótipos possíveis para gerar A1, A1 aqui, que é P ao quadrado. A1, A3, a gente chama de P, se o alelo A1 é P, A1, A2, perdão. O alelo A2 é Q, então aqui é PQ. E o alelo, o mozigoto A1, A3, que é P, que é o alelo A1, e R, que agora vamos chamar, agora tem um alelo A+, chamaremos esse alelo extra, então, de R. Continuando, ali em ordem alfabética, o alelo A3 será R. Então, aqui tem todos os genótipos possíveis, com o alelo A1. Aqui, todos os genótipos possíveis com o alelo A2, A1, A2, A2, A2 e A2, A3. E aqui, todos os genótipos possíveis com o alelo A3. A1, A3, A2, A3 e A3, A3. E aqui, a probabilidade desses genótipos ocorrerem. A1, A1 é só P ao quadrado. A1, A3 é P vezes Q. P vezes Q aqui, também que tem A1 e A2, ou seja, é 2PQ. Desse outro alelo aqui, PR mais PR é 2PR. Também, o alelo A2, A3 é Q ao quadrado. O alelo A2, A3, aqui também, A2, A2, perdão, A2, A3 é Q ao quadrado. A2, A3 é QR. Tem outra 2, A3 aqui, que é QR. Então, são 2QR. E o alelo, o mozigoto A3, A3, R ao quadrado. As frequências alélicas, então, nesse caso, de multialelismo, para o alelo A1, que chamamos de P, seria P ao quadrado, mais metade de 2PQ, ou seja, metade do heterozigoto A1, A2, mais metade de 2PR, ou seja, metade do heterozigoto A1, A3. A frequência do alelo A2, que chamamos de Q, por sua vez, seria a frequência do genótipo A2, A2, que seria Q ao quadrado, mais metade da frequência do genótipo A1, A2, que seria 2PQ, mais metade da frequência do genótipo A2, A3, que seria 2QR. A frequência do alelo A3 esperada, que chamamos de R, seria a frequência do genótipo homozigoto A3, A3, que é R ao quadrado, mais metade da frequência do heterozigoto A1, A3, que seria metade de 2PR, mais metade da frequência do genótipo A2, A3, que seria, então, metade de 2QR. Existe um evento de erro de amostragem chamado de efeito Wolland. O que seria o efeito Wolland? Quando eu considero populações que estão evoluindo independentemente, essas populações podem estar em equilíbrio de Hagenberg, mas eu não vejo que essa população é uma população única, e considero, desculpa, que essa população é constituída por subpopulações, e a considero como uma única. Isso eu estou cometendo um erro amostral que é chamado de efeito Wolland, ao considerar populações, subpopulações que estão evoluindo independentemente, como uma só. Sempre que eu fizer cometer esse erro, considerar o que está evoluindo independentemente com frequências alélicas distintas, considerar como uma só, eu vou ter, observar uma frequência de homozigotos maior do que seria esperado pelo equilíbrio de Hagenberg. Então, sempre, né, se a população estiver sem equilíbrio, quando eu cometo o efeito Wolland, eu espero uma frequência de homozigotos maior do que seria esperado pelo equilíbrio de Hagenberg. Então, aqui está mostrando, ó, subpopulação 1, subpopulação 2. Percebam que elas têm frequências alélicas totalmente distintas, né, subpopulação 1 tem a frequência de IP igual a 0,3, enquanto a subpopulação 2 tem a mesma frequência de IP igual a 0,7. As frequências genotípicas esperadas, né, no entanto, para a próxima geração, seriam de, para a subpopulação 1, seria P², ou seja, 0,3², para o genótipo A2, frequência de 0,09. Do hétero zigoto A linha, seria 2PQ, 2 vezes 0,3 vezes 0,7, seria a frequência esperada de 0,42. E do alelo, do genótipo, perdão, A linha, A linha, eu esperaria a frequência de Q², ou seja, 0,7², que é 0,49. Fiz a mesma coisa agora pegando as frequências gênicas, né, daqui da subpopulação 2, e tem as frequências genotípicas esperadas para a subpopulação 2 representadas aqui, P², 2PQ e Q². Então, agora eu vou simular o efeito Wolland. Eu vi que são subpopulações distintas, elas têm as frequências gênicas distintas, estão evoluindo independentemente, mas eu, né, um cientista, fui lá fazer uma coleta, e não percebi a estruturação dessa população, chamei todas elas, né, coloquei tudo, né, no mesmo, no mesmo, como uma mesma amostra, quando na verdade elas não são. Então, eu somei as duas frequências genotípicas aqui e dividi por 2, né, agora eu encontro essa frequência genotípica aqui, que seria a frequência das duas subpopulações somadas, uma média, né, das duas subpopulações somadas e dividido por 2. Para considerar o efeito Wolland, considerando como uma única, eu também tenho que somar as frequências gênicas, né, tirar uma média das frequências gênicas. Então, a frequência do alelo A na subpopulação 1 era 0,3, do alelo A linha na subpopulação 1, da subpopulação 2, perdão, era 0,7. Somei as duas, né, 0,3 mais 0,7, dividi por 2, me deu uma frequência de 50% para o alelo A e 50% para o alelo A linha. Então, agora eu cometi o erro, tirei a média da frequência gênica, com essa frequência gênica média aqui, ou seja, são as duas populações somadas e dividido por 2, eu esperaria uma frequência gênica de P ao quadrado, meio ao quadrado, para o genótipo A, A, que é 0,25. 2 PQ, que seria 2 vezes meio, vezes meio, para o genótipo A, A linha, o heterozigoto, que seria igual a 0,5, 50%. E Q ao quadrado, ou seja, 0,5 ao quadrado, seria a frequência esperada para o genótipo A linha, A linha seria também de 25%. Então, percebam, quando eu juntei, né, as duas subpopulações, considerando como uma só, eu esperaria essas frequências genotípicas aqui. E, na verdade, né, na população unida, eu estou encontrando 0,29, 0,42 e 0,29. Percebam um excesso de homozigotos em relação ao que seria esperado se a população está em equilíbrio de Hardweinberg. Então, esse é um erro amostral que eu estou cometendo, porque essa população estava em equilíbrio de Hardweinberg. Eu apenas juntei coisas distintas e chamei-as como uma mesma população. Bem, agora, então, eu queria fazer até uma atividade colaborativa, proposta para vocês, de simular o equilíbrio de Hardweinberg. Então, nós podemos construir alguns dados com frequências gênicas diferentes, sorteando, então, sempre, né, fazendo esses dados com as mesmas frequências gênicas, dois dados, com a mesma frequência gênica, simulando, então, a união, né, de gametas para formar um zigoto. Se é um sorteio, se é um cruzamento totalmente aleatório, então, a população pamítica, uma das premissas do teorema de Hardweinberg, está sendo satisfeita. Vamos sortear, né, a cada frequência gênica, 100 vezes. Ah, não é uma população infinitamente grande, como propõe o teorema de Hardweinberg, mas é uma amostragem bastante considerável, né, de 100, 100 amostras, 100 zigotos. Então, estamos satisfazendo, nesses sorteios aleatórios, quase todas as premissas do teorema de Hardweinberg. Então, ao final desses sorteios, né, eu, como eu tenho frequências gênicas nesses dados, eu consigo estimar o que seria esperado desses sorteios. Desses 100 zigotos, eu conseguiria estimar quantos seriam com genótipo AA, quantos seriam com genótipo E3igoto, Azão, Azinho, e quantos seriam com genótipo Azinho, Azinho, o outro homozigoto. Tudo bem? Então, nessa tabela, nesse caso aqui desses dados que eu estou mostrando, eu tenho uma frequência, eu usei aqueles tijolinhos, né, de um brinquedo de criança, esses aqui são as janelinhas, que vêm com telhado, vêm com ponte. Eu usei para fazer, né, os meus dados, as minhas simulações. Mas isso também pode ser feito com um dado normal, né, só você vai ter um pouco mais de trabalho, porque o genótipo não vai estar escrito aqui, mas você pode falar. Se eu quero quatro lados com a letra A, eu posso estipular que um, dois, três e quatro, quando aparecer, será o genótipo, será o alelo A. E o, né, quando aparecer os cinco e seis, serão o alelo Azinho. Mas aqui nesses cubinhos, aqui daquele brinquedo de criança, eu consigo colocar, né, aqui. Coloquei Azão aqui, Azão aqui, um, dois, três, quatro vezes. A mesma coisa para esse dado, o Azão, uma, duas, três, quatro vezes. E Azinho aqui, ó. Deixa eu colocar na mesma posição. Azinho, né, nessa face, e Azinho também nessa face. É uma atividade colaborativa, porque podem, os alunos fazerem com frequências gênicas distintas, né. Então, nesse caso aqui, né, a minha frequência de Azão é de quatro, e a minha frequência de Azinho é de dois, né. Então, o dado tem seis faces, quatro Azão, dois Azinhos. E eu vou começar, então, a sortear um zigoto. Cada um desses aqui, então, representaria um gameta, né, de uma população. No sorteio, a união deles, ó, aqui saiu um Azão, Azão, vai me dar um zigoto. Então, eu vou lá anotar na minha tabela, que no primeiro sorteio, eu sorteei um indivíduo, né, um zigoto com genótipo, Azão, Azão. E assim sucessivamente, né, faço um outro sorteio, saiu outro Azão, Azão, novamente. Repita essa operação cem vezes, tá? Então, seria uma boa mostragem cem vezes, não é uma população infinitamente grande, mas seria uma boa mostragem para que essa população considerasse que essa população está em equilíbrio de Heidt-Weinberg. Então, vejam aqui, eu peguei uma simulação que eu fiz, né, na minha casa, considerando essas frequências, ó, no dado, tinha quatro lados com alelo A e dois lados com alelo Azinho. Logo, a frequência, né, desses alelos nessa minha população seria de quanto? Quatro dividido por seis, para o caso do alelo Azão, né, que a gente chama de Pzinho. Então, seria aproximadamente 0,667. Enquanto a frequência do alelo Azinho, que está em dois lados de seis, seria Q, que é igual a 0,333. Lembre-se, somando, sempre a frequência de P mais Q tem que ser igual a 1. Temos que fazer as aproximações para que P mais Q corretas sejam igual a 1. Então, aqui, eu sorteei, né, cem vezes. É melhor que vocês vão anotando de dez em dez sorteios para acabar não se perdendo. Então, aqui está mostrando, né, a cada dez sorteios que eu fazia, qual era, quantas vezes, de dez sorteios que eu realizei, duas vezes apareceram o genótipo Azão-Azão, sete vezes o Azão-Azinho e uma vez o Azinho-Azinho. Nas outras dez vezes que eu sorteei, quatro vezes eu sorteei Azão-Azão, me saiu Azão-Azão, seis vezes saiu Azão-Azinho e nenhuma vez saiu Azinho-Azinho. E assim sucessivamente, até dá cem sorteios, né, simulando uma população grande com cem indivíduos. Então, depois eu somo, né, de todas essas dez, de cada dez simulações aqui, eu somei quantas vezes apareceu o genótipo Azão-Azão, 37 vezes, 45 Azão-Azinho e 18 Azinho-Azinho. Se eu tenho a frequência gênica, né, que seria lá 0,667, que eu aproximei para o alelo Azão e 0,333, eu consigo estipular o que seria esperado se essa população estivesse em equilíbrio. De que maneira? Como que eu consigo estipular quanto seria esperado do genótipo Azão-Azão? É só fazer P ao quadrado. Se eu quiser estipular quanto seria esperado do genótipo heterozigoto Azão-Azinho, seria 2PQ. E do genótipo Azinho-Azinho seria Q ao quadrado. Então, eu tenho P e eu tenho Q. O que seria esperado do genótipo Azão-Azão para a população em equilíbrio? Seria P ao quadrado, 0,667 ao quadrado, que é aproximadamente 0,4445, considerando que eu fiz 100 sorteios aqui, vezes 100, eu esperaria, então, que cerca de 44 vezes e meia, eu esperaria sortear o genótipo Azão-Azão. O 2PQ, então, das 100 vezes, também 44 vezes e meia, eu esperaria sortear o genótipo Azão-Azinho. Das 100 vezes, eu esperaria sortear 11 vírgula, aproximadamente 11,1 vezes aparecendo o genótipo Azinho-Azinho. Então, na minha tabela, eu encontrei esses valores aqui, 37, 45 e 18. Não são números iguais, exatamente iguais, ao que seria esperado pelo equilíbrio de Heidenberg. Agora, eu tenho que aplicar um teste para saber se o que eu encontrei é significativamente diferente ou não do que seria esperado pelo equilíbrio de Heidenberg. Então, eu uso o teste do Q quadrado, que é igual ao observado menos o esperado ao quadrado dividido pelo esperado. Para o genótipo Azão-Azão, eu observei 37 vezes, então, está aqui, só substituindo a fórmula, 37 menos o esperado, está aqui o esperado que eu calculei, 44,5 ao quadrado, dividido pelo esperado, que é 44,5. Faço isso para cada um dos genótipos. O teste do Q quadrado, então, é a somatória de tudo isso. Eu encontrei aqui um valor de 5,559. Esse valor, na minha tabela de contingência, que é essa daqui, ele é menor do que, se eu esperasse, um nível de significância de 95%, que está aqui, do que está na tabela de contingência. Então, como esse valor que eu encontrei é menor do que o que está na minha tabela de contingência, lá do Q quadrado, então, eu considero que a população está em equilíbrio de Hardenberg. Se a somatória, aqui, dos testes do Q quadrado, fosse maior que esse valor aqui da minha tabela de contingência, então, eu não esperaria, a população não estaria em equilíbrio de Hardenberg. Ou seja, o observado foi significamente diferente do esperado. Então, a população não está em equilíbrio de Hardenberg. Bom, dessa maneira, como a gente propus uma atividade de comunidade de prática, cada grupo pode fazer com frequências gênicas distintas. Então, pode começar com cinco azão, azão e um azinho, azinho. Quatro azão, azão, que foi o que nós fizemos aqui. Quatro azão, azão e dois azinho, azinho. Metade, metade. Três azão, azão. Três azinho, azinho. E depois, invertendo. Cinco azinho, cinco azinho e um azão. E um azinho, um azão, perdão. Quatro azinho e dois azão. E assim sucessivamente. Cada um vai fazer as suas populações e o que se espera é que esteja em equilíbrio de Hardenberg, porque nós estamos satisfazendo as condições do equilíbrio de Hardenberg. Também podemos simular o efeito Holland. Considerando, ou seja, todas as populações, os sorteios independentes de vocês que tinham frequências gênicas independentes, vão cometer o efeito Holland. Aquele erro amostral. Vamos considerar como se fosse uma população só. Somando todas essas frequências, que varam de cinco, um, quatro, dois, três, três, depois invertendo as sequências para a maior frequência do azinho do que do azão. Se eu somar todas essas frequências, eu teria uma frequência e dividir por dez, eu teria uma frequência gênica de 50%, esperar, a média de 50% para o azão e a média de 50% para o azinho. Com essa frequência, e aí, se tem dez grupos simulando essas frequências gênicas, dois para cada uma das frequências alélicas dos dados, eu esperaria, então, quando eu somasse tudo, a minha amostra foi de 100, que foi das amostras individuais, foi para mil. Se tem dez grupos com 100 amostras cada, agora a minha amostra não é mais de 100, é de mil. Então, o esperado aqui, eu multiplico por mil. Então, eu esperaria P quadrado D meia ao quadrado, que é igual a 0,25, vezes mil, seria 250. Então, quando eu cometesse esse erro amostral, o esperado pelo equilíbrio de Hardweinberg, seria 200, de mil vezes, 250 vezes, eu teria, esperaria o genótipo azão-azão, 500 vezes eu esperaria o genótipo azão-azinho e 250 vezes o genótipo azão-azinho. Bom, aqui é a tabela explicando, né, a tabela de contingência para você saber, né, da onde você extrai aquele valor, né, que eu mostrei lá, que é o 5,991 no nosso caso, você tem que considerar ver os graus de liberdade, que é o número de classes possíveis, menos 1, né, e o nível de significância que você quer ver. No nosso caso aqui, nós escolhemos 95%, por isso que nos deu esse valor aqui. O número de classes possíveis são 3, né, 3 classes possíveis, azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Menos 1, então, grau de liberdade 2 a 95%, é esse o valor aqui que eu tenho que ver quando eu faço o meu teste do Q quadrado. Se for menor que esse valor, a população está em equilíbrio de hard-weinberg. Se for maior que esse valor, a população não está em equilíbrio de hard-weinberg. Tem uma, tabela aqui que eu vou mostrar para vocês de quando vocês forem juntar os dados de vocês. Então, cada grupo vai trabalhar com frequências gênicas distintas. O primeiro grupo, né, 5 azão, primeiro e o segundo grupo, 5 azão para um azinho, aqui, aquela que nós fizemos, 4 azão para dois azinhos, o 3 e o 4, o 5 e o 6, 3 azão para 3 azinho, né, 3 azão para 3 azinho, vocês vão calcular as frequências gênicas, aqui eu coloquei só aquela que nós fizemos hoje, né, nessa simulação, que vai ser referente a um grupo. O 7 e o 8 vai ter a frequência de 2 azão e 4 azinho, né, que é o que está mostrando aqui. E o 9 e o 10, 1 azão e 5 azinho, vocês vão ter que colocar a frequência gênica aqui. Somando todas essas frequências gênicas, vocês terão uma média de 50% e o esperado, né, para essa frequência gênica, acometendo o efeito Holland, considerando tudo que estava evoluindo independente como uma coisa só, eu esperaria, então, né, tirei a média da frequência gênica que deu 0,5, somei todas e dividi por 10, deu 0,5, eu esperaria 250, 500 e 250 para os genótipos azão, 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 azinho e azinho, azinho respectivamente. Então, nessa tabela, aqui vocês coloquem, o que cada grupo encontrou, que são os resultados da simulação que nós fizemos agora, a pergunta que está em equilíbrio de Hardweinberg, sim, porque o valor do Q quadrado foi inferior a 5,991, que é aquele valor que estava na tabela de contingência. Bom, era isso, espero que vocês façam, então, essa atividade colaborativa, cada um fazendo com o seu grupinho com frequências gênicas distintas, 10 grupos, 2 com a mesma frequência gênica, variando daquela forma que eu mostrei para vocês, vai ter um roteiro explicando melhor essa técnica e depois juntem os resultados de vocês, considerem como uma única população e vejam também, então, além de simular o equilíbrio de Hardweinberg, também simularemos o efeito Watt. A próxima aula, então, nossa será sobre alterações no equilíbrio de Hardweinberg, começando então com a seleção natural. Bom estudo. Música 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 Música